Clácio Souto, pra quem não sabe, conhece, que fazia o Capitão América. Querido, grande amigo. Ele teve um problema com a Disney por conta de um lançamento de um brinquedo e tal. Negociação não foi boa, ele foi afastado, eu recebi o convite pra fazer um teste. Mas como assim? Me explicaram. Falei, mas é certo isso ou pode voltar atrás? Não, está afastado. Isso é horrível também, né? Substituir um colega. E se eu negasse, na época, eu poderia ficar mal também com a própria Disney deles. Se não fosse eu, seria alguém, um colega meu. Nessa hora, bate a questão da amizade, né? Ficou uma coisa esquisita. Mas todo mundo, né? Amigos Verdadeiros, depois, permanece. Assentou um pouco aquela loucura toda. Eu liguei pra ele, a gente se falou, passei e bicho. Já tinha rede social. Foi um festival de você jamais, você não será, é, hashtag Fora Duda, hashtag Volta Clácio. E a galera já estava me criticando antes de ver o resultado. A galera estava acostumada com a voz do Clácio e foi, a primeira produção foi Guerra Civil. E aí, depois do filme, aquela mesma galera, né? Me procurou, querendo dizer que tinha adorado o resultado. E passou.